E os ônibus que fazem transporte escolar estão na mira da Polícia Rodoviária Federal. Ontem, uma operação em Anápolis fiscalizou dezenas de veículos de 16 cidades goianas e encontrou muitos problemas. A operação que fiscaliza o transporte escolar é feita de seis em seis meses nas rodovias federais que cortam o estado. Esta foi realizada na BR-414, próxima à base aérea de Anápolis. Nossa equipe de reportagem acompanhou a vistoria feita em vários veículos, todos em estado irregular e em diversos itens, desde a documentação à segurança. Foi o caso desse ônibus escolar. Os assentos estavam danificados, pneus carecas e documentação atrasada. O condutor não era habilitado. Ele informou que estava fazendo um favor para um amigo, que ele é tratorista lá na cidade, e veio buscar esses alunos. Ele deu duas, três viagens. Ele não foi contratado especificamente pela prefeitura, porém estava cobrindo a falta desse motorista, o real motorista do veículo. A fiscalização é criteriosa. A gente explica para o motorista a documentação dele, o que ele precisa, ele precisa ter uma categoria D, ele tem que fazer o curso, o curso tem a validade de certo período, ele tem que renovar esse curso. Tem a vistoria semestral que o ônibus tem que fazer para verificar os itens de segurança. Então isso aí tudo a gente não só fiscaliza, mas também faz a parte de orientação. Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal, foram vistoriados 42 veículos. Nenhum passou no teste. Todos estavam com documentos ou com outros itens irregulares. E só vão sair daqui do pátio depois que os responsáveis pelos veículos regularizarem a situação dos mesmos. Veículos de 16 cidades diferentes foram abordados. As mais comuns, não usar o cinto de segurança ou a própria falta do cinto de segurança. Veículos não vistoriados pelo DETRAN, ou seja, não estão autorizados a fazer esse tipo de transporte. E outra grande preocupação foram motoristas que não estão habilitados, não tem um curso específico para o transporte de passageiros escolares no caso. Quem é pego circulando de forma irregular, é bom deixar tudo organizado. A operação volta no início do ano letivo. O número de veículos fiscalizados subiu para 47. E olha, 45 deles foram reprovados, foram quase 90 infrações.